Agora vamos dar aquele pulinho lá em Campo Grande, né? A capital do nosso estado, Mato Grosso do Sul, com o repórter Gerson Assoff, ele que é do grupo da CBN Campo Grande, que faz parte do grupo RCN. Grande Gerson, hein? Quando não está na Assembleia Legislativa, ele está lá na Casa de Leis do Município, a sede da Câmara Municipal aí de Campo Grande. Bom dia, meu amigo. Qual que é o destaque por aí hoje? Muito bom dia, Israel. Para vocês que estão todos aí de três lados, são dois destaques que eu levo para vocês hoje aqui direto da Câmara Municipal de Campo Grande. Hoje tivemos troca de gestão aqui na Câmara Municipal. A convite da prefeita Adriane Lopes, o vereador professor João Rocha, do PP, pediu licença do cargo de vereador para assumir, então, a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais. Então, já que ele vai assumir essa secretaria, em seu lugar tivemos o primeiro suplente, o vereador agora, agora vereador, Claudinho Serra, tá? Afiliado do PSDB, que está ocupando o cargo, então, como novo vereador aqui de Campo Grande. Claudinho, ele é produtor rural e na última votação teve cerca de 3.600 votos e agora assumiu, então, o cargo de vereador. Ele, em seu primeiro pronunciamento como vereador da capital, ele disse que traz aí experiências da Secretaria de Fazenda do município de Cidrolândia, onde ele estava atuando e agora traz todas essas experiências de cargo público para a vereância aqui na capital, viu? Tudo isso a gente faz, a gente sabe também, Zé, tudo isso faz parte aí da movimentação política para as eleições do ano que vem, as eleições para a Prefeitura de Campo Grande do ano que vem. A gente sabe também que a prefeita Adriane Lopes, ela está mudando de partido. Ela aceitou o convite da senadora Tereza Cristina, então, vai integrar o partido PP, que é o partido de Tereza Cristina, para concorrer, possivelmente, à reeleição à Prefeitura da capital no ano que vem. E outro destaque de hoje também, teve protesto aqui na Câmara Municipal de Vereadores nesta manhã, mães com filhos de aspecto autista vieram à Câmara para protestar, dizendo que seus filhos estão fora da sala de aula há mais de dois meses. Segundo elas, faltam educadores especiais, profissionais especializados nessa área para atender esses alunos nas escolas da rede pública aqui de Mato Grosso do Sul, aqui de Campo Grande. Então, elas vieram hoje à Câmara Municipal, protestaram, pediram aos vereadores que tomassem atitudes, elas disseram que tudo o que elas podiam fazer já foram feitos, já encaminharam ofício ao Ministério Público, à Prefeitura, à Secretaria de Educação da capital, então, tudo o que elas podiam fazer foi feito. Então, ao final da sessão, agora a sessão acabou de acabar aqui na Câmara Municipal, o presidente da Câmara, o vereador Calão, ele disse que recebeu uma ligação da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que cumpre nesse momento a agenda fora da capital, então, ele recebeu uma ligação dela e ela disse que, a partir de amanhã, novos educadores especiais serão nomeados aqui em Campo Grande. A pergunta que fica, né, Israel, é por que precisa dessa pressão, das mães virem à Câmara Municipal para resolver esse problema, porque esse problema não foi resolvido antes, então, a gente agora vai entrar em contato diretamente com a Prefeitura, saber por que esse problema só foi resolvido hoje, com essa pressão das mães, mas, de qualquer forma, a partir de amanhã, novos educadores especiais para atender às crianças de espectro autista, os alunos, serão nomeados aqui na capital, Israel. Esses são os dois destaques de hoje aqui da Câmara Municipal.